E hoje é dia de um dos pratos mais consumidos do mundo que só de falar realmente dá água na boca. Quem não gosta de um hambúrguer, né? E aqui no Rio, o que não faltam são opções. Receita de hambúrguer. Cebolinha, salsa, cebola, farinha de rosca e pinhão. A ideia é deste chefe que comanda esse bar especializado em hambúrguer no Rio. Uma receita diferente para celebrar o aniversariante e fugir da alta da carne. O preço da carne anda salgado. A alta de 35% nos últimos 12 meses impactou até o preço daquelas carnes menos nobres usadas em geral no hambúrguer. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o quilo do champatinho gira em torno de 35 reais. Ao provar o ingrediente alternativo, além de experimentar um sabor diferente, também dá para economizar. O pinhão eu comprei por 6 reais, meio quilo de pinhão. A carne, com o fornecedor, que teoricamente cobra mais barato, eu estou achando 26, 28 reais. Sempre dá para inventar. Sempre dá para inventar. Não importa o quão saturado esteja, sempre dá para inventar. E é o que a gente faz aí. Hambúrguer de pinhão, vai. É bem diferente. São diferentes versões para um coroa. O hambúrguer, aquele tradicional de carne, foi criado nos Estados Unidos em 1836. Nos últimos anos, estourou aqui no Brasil. No maior aplicativo de comida, é o prato mais pedido. E está cheio de versões gourmets. O de camarão entrou no cardápio deste restaurante no fim do ano passado. E foi importante para atrair de volta os clientes depois de um período difícil. Para isso, contou com a ajuda dessa vista. Mas olha bem, o prato é quase tão bonito quanto a paisagem. Nós comemos hambúrguer, nossos filhos vão comer, os netos também. E isso vai passando sempre. É uma questão familiar, entendeu? É a primeira tentação, é a coisa que a criança mais gosta. Hoje não vai ter comida, hoje vai ter hambúrguer. E eles adoram isso, né? E você passa sempre o melhor para os seus filhos. Então o hambúrguer faz parte desse melhor, né?